E aí galerinha, belezinha? Sejam bem-vindos ao Bucica Channel, não deixa de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Vamos agora falar a respeito de colheita e de estratégia do hospital. Vou mostrar pra vocês como que está a nossa conta agora, o castelo level 7, estamos começando agora, pouco tempo estamos jogando. Estamos evoluindo lentamente, o que eu estou apenas jogando, jogando mais quando faço os tutoriais, gravo os vídeos, então o desenvolvimento está lento. Mas é isso aí, vamos lá. Então tá, vamos lá, estamos aqui vendo uma tropa, aqui, não sei se já mostrei isso, mas eu acho que sim nos primeiros tutoriais. Essa aqui está dizendo que a minha tropa está pronta. Por que eu não estou fazendo mais tropas? Porque eu gosto de fazer tropas pra combate apenas quando eu já estou no level 10, que eu já começo a fazer tropas no level 4 e 5 no level 13. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo tropas apenas pra colher. Tem uma quantidade baixa de tropas ainda, temos 7 mil soldados apenas. E eu crio tropas do level 2. Por que tropas do level 2? Vamos clicar aqui no ponto de exclamação. As tropas de level 2 são as tropas com mais cargas, que comportam mais carga que 21, e que tem a manutenção mais baixa. Então pra quem está começando, pra quando a gente está começando o castelo novo, eu indico utilizar esse carro de assalto. É uma tropa básica, não é muito útil pra combate, só se você for atacar um castelo de level bem inferior. Mas ela é muito útil pra colher, já que a gente está querendo upar o nosso castelo. Nosso castelo já está aqui no level 7, eu acho que a última vez que eu joguei, eu acho que ele estava no level 5, se eu não me engano. Estava colocando ele pra level 5, a gente está upando ele pra level 7 agora. Vamos lá colocar uma tropa pra colher. Vamos escolher... Vamos escolher madeira. Aqui vou usar quase toda a tropa. Eu posso escolher a tropa com mais carga. Só os carros de assalto, que tem uns 1400, já dá toda a quantidade de recursos da fonte. A gente está numa fonte aqui de 2. Vamos ver se a gente encontra uma fonte melhor. Aqui na direita tem a pesquisa da fonte de recursos. Vamos jogar aqui na fonte level 3. Eu acho que já upou toda a nossa... Aqui, ó. Beleza, usou toda a nossa... Nossa tropa. Ainda sobrou um pouquinho de... Um pouco de catapulta level 1. Vou mandar toda a tropa pra não ficar nenhuma sobra de tropa no... No castelo. Beleza. No momento a gente tem apenas uma marcha. Vamos aumentar a nossa marcha. A nossa... A nossa faculdade já está no nível 7. Então ela já liberou pra fazer mais uma marcha. Vamos em desenvolvimento da cidade. Mentira, vamos em militar. Pra liberar a legião, que é onde você aumenta uma marcha, você precisa pesquisar uma habilidade de recrutamento, que é essa daqui, a habilidade de cartografia, que é essa daqui, e a habilidade de legião. Então vamos lá. Que é essa daqui, que é a nossa habilidade de aumento, no caso, de uma marcha. Vamos lá, vamos pesquisar 3 horas, aproximadamente, 2 horas e 55, pra termos mais uma marcha. Vamos continuar construindo tropas. Deixa eu continuar aumentando o nosso poder. Beleza, nosso castelo está indo pra level 7. A nossa muralha está em level 7. E nós já temos os recursos necessários pra aumentar a muralha no level 8. É pré-requisito de aumentar o castelo, tá? Só se aumenta o castelo, o nível, se a sua muralha já estiver no nível do seu castelo. Ou seja, pra mim, eu estou colocando meu castelo pra level 8. Daqui 6 horas ele vai estar pronto. Quando eu quiser subir o castelo pra level 9, ele só vai subir depois que a minha muralha estiver no level 8. Aqui nós temos, mudando de assunto, nós temos um total de 7.100 tropas. Porém, aqui do lado tem o número de feridos. 4.000 feridos suporta no nosso hospital. Vamos lá falar sobre o nosso hospital. Aqui está o hospital. Nós temos apenas 2 hospitais level 4, muito baixo. Aqui vou clicar em curar. Não tem nenhum ferido. Mas temos aqui em cima, tropas de 0 a 4.000. Ou seja, não tem nenhuma tropa ferida e a capacidade do nosso hospital é de 4.000 tropas. O que quer dizer isso? Se você tem uma capacidade de 4.000 tropas no seu hospital e você sofre um ataque e são feridas todas as nossas 7.000 tropas, que é a quantidade total que nós temos, aqui, 7.000 tropas, todas essas 7.000 tropas vão para o hospital. Porém, a sobra de 4.000, que é 3.100, 3.140, vão morrer, tá? Então é muito importante, muito importante mesmo, se não, uma das coisas mais importantes do jogo é ter um hospital no nível, no nível não, na capacidade das suas tropas. Vamos. Vamos dar uma olhadinha na minha outra conta, que está equilibrado, o hospital está equilibrado, eu tenho mais capacidade de hospital do que de tropa, eu ia aumentar o nível do hospital aqui. Ah, mas dá, vamos aumentar o nível. Vamos lá no itens. Aqui a bag, eu já falei da bag, onde ficam os itens. E nós tínhamos, temos um contrato de consultor de 8 horas. Vamos usar o contrato. Beleza. Vamos aumentar os nossos hospitais. 7.000, só que a gente volta e coloca em grátis. Vou lá na minha outra conta mostrar para vocês como que fica quando está equilibrado. Então galera, está abrindo aqui o Clash of Kings. Essa dica vale tanto para o Clash of Kings como o The West. É igual, é a mesma coisa. É importante para os dois, aqui está o meu castelo. Meu humilde castelo, level 20. Topando ele para 21 agora. E aqui está o meu hospital. Não tenho nenhum ferido também. A capacidade do meu hospital é de 177k e 451 tropas. Parece ser bastante, mas a quantidade é baixa, tá? Não é muita tropa. Mas o que eu tenho de tropa, para mim, já é o suficiente. Meus hospitais estão todos no level 19. Mentira, tem um aqui perdido no level 18. Aqui estão as minhas tropas. Já voltaram, estavam atacando, voltaram. Aqui. Tem um total de tropas de 155k de tropa em 96. E feridos, eu tenho a capacidade de 177k. Então, se eu for atacado por um castelo forte e ele matar todas as minhas tropas, ferir todas as minhas tropas. Isso é comum, tá? De acontecer, principalmente no meu reino que está sempre em guerra. Muito difícil crescer nesse reino aqui. E eu for atacado por um castelo forte e todas as minhas tropas forem feridas, eu não vou perder nenhuma. Vou gastar bastante recursos para recuperá-las, mas não vou perder nenhuma tropa. Vou ficar todas nos hospitais. Aqui, eu gosto de organizar, como eu já tinha falado, as construções todas perto uma da outra. Tem aqui as serrarias, tem as fazendas, fonte de mitril, fonte de ferro, as tendas militares e os hospitais todos próximos do outro. Vou fazer isso também na nossa conta do Clash The West, galera. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Muito importante essa dica do hospital, não deixem de segui-las, muito importante, de nível inicial até o nível final e da colheita também. Para iniciar um crescimento rápido e fácil, na minha opinião, é bom começar a colher, já criar bastante tropa level 2, carros de combate level 2 e seguir colhendo. Depois de um level tranquilo, um level tranquilo não, um level maior, level 10, level 13 e começar a criar tropas para o combate. É isso aí, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, fiquem com Deus e até a próxima.